Salve, rapaziada! Beleza? Dan Bros? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo hoje é o seguinte, rapaziada, é o seguinte, mano, peraí que você estava vendo aí no Tinder, mano, pela Dami. Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a ação do Renan Firmino vendo a Dani no Tinder. Rapaziada, é isso mesmo. A Dani tá no Tinder, mano. Tá solteira, tal. Querendo conhecer novas pessoas, é normal, rapaziada. Mas, tipo assim, a gente estava shippando os dois bastante, rapaziada. Tipo, a gente achou que os dois estavam juntos. Será que eles não estão juntos mesmo? Será que foi só um mal-entendido? O que que aconteceu, rapaziada? Então, rapaziada, é o seguinte, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Ontem chegamos a 26 mil inscritos e a meta é 30 mil, rapaziada. Vamos pra 30 mil inscritos, beleza? Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, tamo junto demais. Forte abraço pra todo mundo que tá me assistindo. É nóis, tamo junto e vamos voltar pro vídeo, rapaziada. Vamos voltar pro vídeo, rapaziada. É o seguinte, o Renan encontrou a Dani no Tinder. Eu vou mostrar pra vocês qual foi a reação dele, entendeu? O que que ele achou disso, entendeu? Se ele ficou triste, alegre, eu acho que ele ficou triste, rapaziada. Porque, tipo assim, todo mundo tá shippando os dois. É um casal da hora, um casal top. E quem sabe é um mal-entendido, rapaziada. Então, fique ligado no vídeo inteiro pra vocês entenderem essa história, beleza? Vamos que vamos. O que que foi? O que foi? O Léo não é real? Não, mano. Essa árvore aqui é muito gostosa, mano. Muito, muito gostosa. Sério, meu amor? É, eu também vi isso aí. Não, eu vi isso aí, eu vi isso com o xixi aí. Não, dá mais bolinha aí, Gabi. Vai colocando as bolinhas aqui que agora... Oi! Trabalho com o Renan. O que? É. Vou jogar mais uma bolinha, tá podido? Pergunta do Eric. A Dani tá namorando o Renan Fiorino? Oh, meu Deus! Essa é a pergunta que parou... Parou o mundo. Parou a Casa Hunters. Mano, todos os FCs. O que nem eu falei no Guia Responde. A gente trabalha junto, a gente é muito amigo. Então, acaba parecendo que sim. Mas, Dani, agora... Vi, pera, tem uma coisa que eu... Eu comprei esse buquê de rosa, mano. Muito bonito, ó. Lembrando que a gente é amigo. Tá, eu e a Dani, a gente é amigo. E o seguinte, ó. Isso daqui tem uma cartinha aqui dentro. Que eu pedi pra escrever especialmente pra ela. Tá escrito aqui, ó. Com muito carinho, de um admirador secreto. E tá escrito aqui, ó. Para Dani Nobrega. Você tá apaixonado? Você é doido? Vou dar pra Dani, vou dar pra Dani. Mentira. Tá apaixonado por ela? Tá doido, você é doido, meu. Vai, você aí, tá doido. Ó o manquinha tentando correr ali. Correndo de bota. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver aqueles moleques que estão comendo aqui. O que vocês estão comendo aqui? Estamos comendo juntinho, ó. Nossa, que lindo. É, meu amor. Nossa, pai, você tá tão gostoso esse aqui, mano. Você acha que o Renan caga todo mundo da casa? Nossa, tinha ouvido isso aí, né? Ué. Pega o quê? Tu é? É bala, meu amor, pra todo mundo. Com boquinha. Realmente, o Renan tá assim... Ô, 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 ô. Sem briga aí, parceiro. Léon, lá. Quer que eu rito? Quase que o Renan dorme um pouquinho, eu tô gerente. É verdade, mano. Mano, essa arminha aqui é... É verdade. Vem cá, vem cá, gato. Eu vou deixar o pessoal comendo ali. Como que você deu? Como que não tem pra estar assim? Bom, rapaziada, vocês viram aí, né? Dani no Tinder, o Renan meio que chorando porque ele veio no Tinder. Vamos entender momentos dos dois juntos, provando que os dois estão juntos. Esse aí, rapaziada. Esse aí foi mais mesmo uma ideia de vídeo aí. Mas uma ideia de vídeo pra Dani fazer pro Renan. Imagina Dani fazer esse vídeo. O Renan Fiorino ia dar muito bom, rapaziada. Imagina, ela faz um Tinder lá, entendeu? Que é só porque é a mesa. E faz a galera mostrar pro Renan Fiorino lá da casa, o Renato, o Léo da Rorte. Mostrar dando um Tinder. Mano, o que que o Renan ia falar, mano, sobre isso? Mano, eu achei ele ia ficar puto, velho. Na moral, ia dar um vídeo muito bom. Rapaziada, então quem quer esse vídeo, mano? Compartilha esse vídeo pra todo mundo, rapaziada. Compartilha pra todo mundo. Pra geral, dá muito like. Muita visualização pra esse vídeo chegar até a Dani, entendeu? E ela fazer esse vídeo pra gente ver como seria de verdade a reação do Renan Fiorino vendo a Dani nobre. E ela não tinha, rapaziada. Vai dar bom demais esse vídeo, mano. Então quem quer, comenta aqui, mano. Comenta demais pra esse vídeo bombar, espalhar pra todo mundo. Pra geral, até chegar a Dani nobre aqui. E ela fazer esse vídeo com o Renan Fiorino. Vai dar muito bom, rapaziada. Na moral. Rapaziada, até o seguinte. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. Falou e tchau. Pera, 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 pera. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Quem não deixou, deixa só o like. Tamo junto, hein? Vamos que pano.